Oi gente, eu, Flávio Rogério, novamente por aqui, falando de amor. Hoje com uma pergunta para vocês em questão. Vocês acreditam em amizade entre homem e mulher? Eu, no meu caso, amparado pela ciência, digo que eu não acredito. Porque os hormônios, eles são como ímãs. Se você fizer uma blada de metal, o ímã vai puxar. É natural, não tem o que fazer. Salvo algumas exceções, um dos dois em questão, seja homossexual. Ou um dos dois em questão, seja uma pessoa de muito mais idade, que os hormônios já não estejam mais tão ativos. Tirando isso, eu acho que não existe amizade entre homem e mulher. Pode existir, ah, eu conheço, pode existir colega, várias coisas. Amizade fatalmente vai gerar, ela vai estender, porque é a natureza. E você, deixe sua opinião. O que você acha? E aí